Era uma vez o fogo, a água e a confiança. Eles combinaram um passeio na floresta, mas antes de entrarem na floresta, que era bastante escura, eles pararam para traçar uma estratégia de busca no caso de algum deles se perderem. O fogo então começou dizendo, se eu me perder, olhem por todos os lados à procura de sinais de fumaça, pois onde há fumaça, há fogo, eu estarei lá. A água então pediu a palavra e disse, se eu me perder, procurem por umidade, por solo úmido, vocês me acharão na umidade, pois onde há umidade, há água. E aí chegou a vez da confiança dizer da sua estratégia. E então ela disse, se eu me perder, não me procurem, pois uma vez perdida, nunca mais me encontrarão. E entraram na floresta. A confiança é a base de todos os sentimentos. Nunca perca a confiança de ninguém, porque ela jamais voltará. E aí E aí E aí